E o povo se estressou porque a gente se ajudou Apenas se ajudou, né, bebê? Pra me perdoar, meu amor, porque essa pena é só eu fome O marido Fala, meu povo! Beleza? Meu nome é Bianca Arthur e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal do YouTube E hoje chegou o dia de dar um pouquinho de atenção pra vocês que perdem um maravilhoso tempo da vidinha de vocês pra me xingar aqui embaixo nos comentários pra falar mal dos meus vídeos pra poder me xingar de tudo quanto é nome Então eu sei que vocês têm uma vida frustrada e que vocês precisam de atenção Então vamos responder vocês, os meus haters maravilhosos que imploram por atenção Sejam bem-vindos ao primeiro Respondendo Haters aqui do meu canal E a primeira pergunta é dele O Elton Alves Só observo Gabriela Silva Ela deve estar imitando a Tati Zaki, né? Mas nem parece ela KKKKKKK Eu imitando a Tati Zaki TVZ Victor Nossa, que lixa Só pra ganhar visu Meu Deus Ellen Rodrigues Cala a boca, invejosa Cleide Conceição Essa gorda só pensa em comer Alan Oliveira Parece uma puta Alan Santos Odiei Odiei a voz dessa cabrita véia Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosinho e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romântico safadeza Vem aqui Que eu te largo A gente já pode perceber aqui, né? Que os Alan estão revoltados Os Alan estão revoltados Alan, segura na mão de Deus, cara Vai repreendendo todo inimigo da sua vida Alan, me ame Eu nunca te fiz nada, cara Deixa like aqui no vídeo É... Meu Deus, cara Você fala pausado Se inscreva Aqui No canal Mundo da Karine Luisa Meu Deus Que feia E que ridícula Você deve ser muito bonita, né? Porque nem foto de perfil você tem Beijos de luz e labachúrias Evelyn Aparecida Que horror Odiei Lucas Tadeu Polinaro A gente já vê que o português não é lá aquelas coisas Descura O que seria descura? Só Deus sabe Mas você é muito grosa, tá? Beleza Mundo da Lari Que estúpida, ridícula Ai, meu Deus Eu tô chorando Mariana Silva Idiota Seu canal que é um lixo Sério, meu amor Mas você esqueceu de uma coisa Lixo vira arte Na mão de quem tem talento Beijos de luz Pra sua vida obscura Livi Rache Não fala gritando É ruim de ouvir uma pessoa gritando o tempo todo Só lamento o áudio Que fica melhor Só lamenta Eu também só lamento Pelo seu comentário Raíssa Lima Essa mulher tá passando mico Meu amor Se eu não for pra passar mico Eu nem saio de casa Ana Souza Se for pra mim Muito obrigado, linda Adorei a cor do seu cabelo É a cor da baleia Nem nada Nem nada eu sei Queria Não dá licença Tamires Fernandes Essa Tamires Fernandes Ela é sempre hater Aqui nos meus vídeos Em todo vídeo Ela tá lá reclamando Falando mal Falando bosta Mas ela tá lá Firme e forte Tamires Um beijo Também te amo Tá, meu amor Espero sempre Espero sempre o seu comentário Decente Catar foto de um meme Pra chamar atenção E vir comentar bosta Nos meus vídeos Luísa Linda comentou Mina, tu é feia Luísa Linda, meu amor Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar meu nome assim De Bianca Linda Aí eu fico linda igual a você Porque nem foto de perfil você tem Catou uma bonequinha lá Encaixou no perfil Tá se achando a Luísa Linda Tu não é linda, meu amor Porque se tu fosse linda Tu estaria postando várias fotos aí Pra todo mundo ver que você era linda Então se não tem Porque você não é linda Tiago Nunca gostei delas E você também não é um exemplo, meu amor Mas te acha melhor do que elas Aí a gente vê se a gente não sabe Se é um hater ou se não é Por todas as dúvidas Beijo, Tiago Também te amo I love you Completa o coração Completa Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham levado na brincadeira Porque por mais que as pessoas tentam me ofender Eu não ligo E eu faço brincadeira com isso E eu não tô aqui pra ofender ninguém Até porque ninguém é melhor do que ninguém Todos nós somos iguais Então, meus amores Pra você que assistiu o vídeo até aqui Gostou Deixa bastante like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo